artesanato na rede chegando com mais um passo a passo pra vocês eu estava morrendo de saudade dessa pessoa linda querida lauci que delícia quer ter você aqui lc arts arrasando com o artesanato muito bacana nós vamos aprender um porta bis porta bis mas não está chegando olha a gente vamos ficar fechado mas se não tiver isso pode colocar balinha pode pode colocar balinha um bomzinho o que quiser o que quiser então bora pra essa arte que eu tô louca para aprender vamos lá entre hoje eu vou utilizar a régua coelho tá como nós vamos fazer o porta bis nesta régua vou só utilizar o que a cabeça as mãos orelhinha focinho dele e os pezinhos caso você queira fazer o coelhinho inteirinho você só vai recortar a parte do corpinho tá e o rabinho apesar que o rabinho na parte de trás da embalagem eu coloquei também pra fazer dar um charminho na nossa embalagem é tentar mostrar aqui ó no destaque aqui olha ele bem pertinho aí eu vou virar tá bem no detalhe do rabinho na embalagem bem bacana né bacana bora aprender essa vamos lá então que nós vamos precisar eu vou precisar de o filtro em duas coisas no caso aqui eu usei o branco que é a cor do coelhinho tradicional né e na orelhinha como você vai fazer o miolinho da orelhinha você pode escolher a cor do feltro que você quiser no caso eu vou fazer um passo a passo mostrar pra vocês então tem hora que eu vou mudar as cores tá do miolinho da orelha pra vocês verem também diferenciar uma peça da outra bacana então toda vez que eu vou riscar o filtro eu vou usar a caneta fantasma ou se não quem não tiver uma caneta normal mas só que na hora de riscar não aperta a caneta tradicional porque na hora que você vai usar uma cola pode espalhar puxar a tinta da caneta aí vai estragar seu trabalho então aqui eu vou usar a caneta fantasma porque caneta fantasma porque se eu errar eu posso com o calor do ferro ou um secador de cabelo apagar então eu vou fazer o que pra fazer orelhinha vou precisar cortar quatro deles então como vou costurar então eu vou cortar ele de um lado e vou cortar vou virar para arriscar do outro porque eu venho espelhar tá porque na hora de costurar vai casar uma com a outra tá então eu vou fazer isso eu vou cortar as peças que eu preciso deixa aqui que eu já deixei as cortadinhas aqui pra gente ver né então aqui eu já cortei a cabecinha que eu preciso de duas dela o focinho parte da pochechinha né que eu vou colocar o focinho uma vez só a orelhinha eu vou precisar de quatro quatro da orelhinha quatro bracinhos apesar que aqui só tá mostrando dois são quatro né quatro pezinhos ok e o rabinho dois só tá a parte do miolinho da orelha eu cortei ela quem amarelo mas você quiser você vai fazer da sua preferência e o focinho também tá super prático prático então o que nós vamos fazer eu vou antes de começar o nosso trabalho que a montagem eu vou ter que costurar toda a orelhinha então eu vou fazer aquele pontinho caseado pra facilitar a nossa vida nós vamos usar a cola de silicone de artesanato tá líquida tá nós vamos usar a cola nós vamos fazer o que nós vamos aplicar aqui no miolinho vai te dar firmeza pra você poder costurar aqui no miolinho tá feito isso agora eu vou fazer a costura aqui na lateral um sanduíche um sanduíche costurei vou deixar essa abertura aqui na nossa nossa orelhinha deixa eu até mostrar aqui pra mostrar pra vocês a abertura aqui da nossa orelha e toda vez que eu vou fazer orelhinha e rabinho eu gosto de dar movimento a eles então pra dar esse movimento nós vamos pegar um pedaço de arame eu vou colocar aqui cortar o excesso do arame e vou colocar um pouquinho de cola porque que eu vou pôr essa cola pra não ter perigo do arame sair tá colei agora o que que eu vou fazer eu vou vir aqui com as orelhinhas já com o araminho e também vou colocar usando cola de silicone silicone líquida assim aqui gente perma bonde é uma ótima cola a aderência dela é muito boa não é aquela cola que você tem que esperar que você tem que esperar um pouquinho pra ela secar você já tá aplicando aqui ó você já vê a textura dela que é muito boa ela adere muito bem e olha gente de cola entendo viu eu já trabalhei pra duas empresas de cola então eu posso dizer que já tem cola no sangue é isso aí então aqui eu coloquei as orelhinhas então agora nós vamos fazer o que? eu vou colocar a bochechinha dele então pra dar um charme especial no nosso coelhinho todo coelhinho ele tem um dentinho né André? tem um dentinho então o que que nós vamos fazer? os dentões tem uns dentões então aqui nós vamos passar também a nossa cola líquida tá? e vamos colocar o dentinho aqui e você fez mesmo? só com um pedacinho de... um quadradinho um quadradinho com feltrinho aí eu venho, coloco aqui ó aqui nessa parte da orelhinha então na parte, na outra parte da cabecinha dele eu vou colocar o focinho ok então eu vou vir aqui eu vou fazer todo o caseadinho nele e vou deixar numa abertura aqui eu já tenho um aqui ó coloquei o alfinete mas já está com o caseadinho ó tá vendo aqui ó? deixei a abertura aqui tá? como base você tá usando um palitinho né? pode ser palitinho de churrasco olha isso aqui eu não achei aquele de unha eu não achei que eu dei uma pintadinha pra dar um charme né? então aqui o que eu vou fazer? depois eu vou colocar enchimento nessa abertura tá então feito isso eu vou colocar aqui e venho... caseando? caseando tudo aqui eu já tenho aqui que eu falei pra vocês em outra tonalidade tá? então aqui eu deixei uma abertura também pra colocar o enchimento tá? tá depois de feito tudo isso eu vou colocar o enchimento tanto na cabeça como no focinho colocando o enchimento eu vou fechar fechei depois de fechadinho eu venho e coloco o focinho também deixa eu pôr aqui pra não mudar muito a tonalidade tá? depois de cheio eu vou fazer o caseadinho também no narizinho deixar uma abertura e colocar o enchimento ó então ele vai ficar assim depois de cheio depois de cheio que gracinha né? então aqui gente caseei deixei a abertura coloquei o enchimento a mesma coisa aqui no focinho coloquei a bochechinha né? coloquei coloquei o enchimento e analisei a mesma coisa então aqui gente depois vocês podem dar o movimento que quiser na orelhinha que charme tá? feito isso nós vamos fazer o que? nós vamos marcar o olhinho e eu esqueci de falar pra vocês o principal antes de colocar o narizinho eu marquei o focinho que é aquela divisão que dá na bochechinha dele né? a própria linha eu venho com a linha daqui de cima desci puxei um pouquinho só pra dar só pra dar aquela puxadinha de visão mesmo e depois eu costurei o narizinho tá? ok agora nós vamos fazer o que? marcar com a canetinha fantasma também tá? aqui aí eu venho aqui e vou marcar a sobrancelha dele vou ver com a linha preta pra colocar os olhinhos eu costumo usar essas continhas arroz mas se você não tiver essas contas pode ser em sanguinha mesmo hoje no mercado existe uns olhinhos uma roda que você pode colocar então aqui eu vou vir por trás com a linha preta vir aqui onde eu marquei voltar e dar aquela puxadinha pra marcar os nossos olhos ok vira pro lado de lá vou fazer isso ó tá? aí a hora que puxa a hora que puxa é a mesma coisa que você fez embaixo é a mesma coisa aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no olho outro olhinho aqui puxei agora quando eu voltar de novo eu já venho colocando as miçanguinhas sensacional que legal é uma lembrancinha que você dá principalmente pra criança ela vai ficar feliz com a embalagem principalmente com o que tem dentro né? ou bis bala e é uma coisa diferente uma coisa personalizada que você que fez né? sensacional e com as réguas da LCA você consegue fazer outros bichinhos outras outras ocasiões o nosso calendário é tão rico de coisas e é bem prático é uma régua que eu elaborei que você vai ter ela pro resto da vida você tomando conta direitinho cuidado com ela tudo e é uma coisa que você vai fazer olha eu coloquei eu não vou tirar a linha porque eu vou voltar de novo aqui onde eu comecei eu vou fazer as sobrancelhas olha vocês viram que eu marquei a sobrancelha aqui em cima venho daqui eu vou pegar no outro aqui embaixo olha por isso que é necessário marcar sim aí daqui eu vou descer tá? diferente isso eu vou vir até aqui atrás olha aqui atrás da cabecinha dele pra podermos arrematar que bonitinho agora aqui eu venho e arremato muito legal aqui nós já temos o nosso buchinho aqui você pode passar um blanche um blanchezinho legal agora nós vamos para a embalagem a embalagem tem no mercado essa aqui chama-se juta então no mercado existe a fita de juta já e são várias larguras então eu vou precisar de dois tamanhos né eu trouxe até marcadinha aqui pra vocês verem eu vou precisar uma de 50 centímetros com 8 de largura e uma de 50 centímetros de comprimento por 4 de largura bacana fácil fácil aí o que nós vamos fazer aqui bem nós vamos fazer numa cruz né claro vou achar o meio 25 centímetros aqui no meio eu cortei um pedaço de papelão pra o que servir como base uma estrutura dele que é pra apoiar a nossa caixinha de chocolate então aqui depois eu vou fazer isso vem aqui ou você pode colocar na maquina de costura ou fazer um caseadinho aqui no caso da minha eu fiz o caseadinho aqui ó casei toda ela em volta que bonitinho combinando com a cor da orelhinha aqui eu coloquei uma fitinha de cetim se você quiser você pode colocar umas miçanguinhas aqui né pra fazer um charminho né André e aqui agora nós vamos colar a nossa e outra coisa gente não tem a fita de juta faz com tecido né não com essa medida com essa medida você consegue aí fazer o seu trabalho e pra deixar ele mais bonitinho eu fiz os pezinhos tá utilizando sempre a régua que tem todos os moldes na régua e os bracinhos e também o rabinho que eu falei pra pôr atrás pra deixar ele mais charmoso que gracinha então nós vamos usar agora a colinha super charmoso imagina já tá tendo briga aqui quem que vai querer a embalagem do bis acho que eu vou ter que sortear coisa boa vou até abrir aqui depois pra gente consiga mostrar que fica certinho olha aqui eu vou pôr os pezinhos então na lateral dele eu vou colocar as mãozinhas muito fácil né dá pra produzir fazer todos e ganhar um dinheirinho ganhar um dinheiro que é sempre e aproveitando que agora já estamos tendo tempo pra preparar isso então quando chegar na páscoa já tá tudo prontinho pode oferecer em escolinha quantas oportunidades olha aqui agora que nós vamos pular o rabinho dele que bonitinho espera secar é espera secar e aqui pra finalizar vamos fazer uma gravatinha coisa mais linda e tá pronta a nossa embalagem de bis bacana voltando aqui olha a peça pronta recheada com chocomastro que é esse ar descuidou de tudo né essa daqui a gente vai brigar agora aqui na produção sim com certeza pra todo mundo comer um pouquinho gente eu estou apaixonada por essa aula eu espero que você tenha oportunidade realmente de fazer aquele dinheirinho extra com essa criatividade aqui da Laucy né e essa moça ela volta com muito mais passo a passo pra vocês